E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e é o seguinte, o pessoal já tá fazendo a caixa de grave vou mostrar lá tudo pra vocês, esse processo aí fazendo essa caixa de grave do Celta, mano vai ficar muito louco a gente ia fazer com 6 alto-falantes, mas vamos fazer com 7 que vai dar um modelo mais da hora lá nos alto-falantes vai dar pra mexer e vai ficar legal, então vamos lá ver o que o Gênio tá fazendo então é isso, vou mostrar tudo pra vocês, esse processo aí dessa caixa de grave e vai ficar muito da hora, então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí rapaz, é que corta é louco da hora aí, já cortou as madeiras da caixa fazendo edição ali tudo certinho rapaz o negócio aqui é rápido, viu olha aí como que já tá começou agora mesmo, já tá cruzando a caixa vamos que vamos acho que grave tá top começando a montar a caixa o gênio é louco, meu parceiro e aí eita, você filmou o segredo olha só esse é o segredo? é, aí agora quando ela seca eu não selo a caixa, né a própria cola aqui ela já vai fazer a selagem top corte essa aqui e aí e aí Passa bastante folha 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 Passa muito folha Passa 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 aqui só pra ver como que vai ficar, falta ainda acabamento e tudo mais mas olha aí mano, colocamos grave, como eu falei, a gente ia montar com 6, mas com 7 ficou muito louco mano, olha isso olha o modelo dessa caixa você tá doido top demais aqui é um duto régua pra usar o duto régua geralmente faz aquele normal né então, vamos fazer esse daqui ficou mais legal aqui na caixa ó nossa mano, imagina esse carro tocando você tá doido, olha ficou perfeito e aí gente rapaz parabéns viu Lucas, porque é o primeiro carro com 7 subs, trio goiano 10 polegadas, é o primeiro né meu carro com 7 sub, do trio goiano do Brasil e provavelmente do mundo então, é isso a caixa aqui tá praticamente pronta né mas falta muita coisa acabamento igual eu falei fazer o travamento a gente só colocou aqui mesmo só pra ver como que vai ficar e vai ficar brabíssimo mano e mais um detalhezinho essa caixa vai ser fibrada e resinada por fora tá é um padrão que a gente tá começando a adotar também em carros fechados, porque tive alguns problemas com alguns carros que voltaram não foi problema referente a nada da loja foi problema referente aos equipamentos equipamentos tiveram problemas e se o tratamento que a gente tivesse feito não estivesse ali presente provavelmente os carros tinham se perdido então essa caixa vai ser fibrada e resinada fora e dentro porque é o novo padrão que a gente vai adotar porque que eu tô falando isso as baterias ficam embaixo da caixa geralmente tá se as baterias estragarem elas vão vazar ou a solução ou o vácuo ácido da solução e isso vai comprometer a estrutura da caixa então vou fazer esse trampo pra evitar isso e pra também o serviço durar por muitos anos então ela vai ficar prova d'água mano top então vai ser restada por dentro e por fora aí vai ficar da hora você tá doido depois tem a pintura também aí já é com o blouse a gente pega no pé dele aí é com o blouse então é isso tá aí tá praticamente montado aqui pra vocês verem como que vai ficar mais ou menos mas fiquei muito feliz mano com o resultado dos alto-falantes o jeito que ficou o desenho mano isso é louco não tem o que falar olha aí top demais mano que lé bom gente então é isso mostrei lá como que foi feita a caixa espero que vocês tenham curtido bastante mano gostei muito ficou muito louco o jeito que ficou os alto-falantes não vejo a hora desse carro já tá tocando e vai ficar bravíssimo então é isso deixa o likezão se inscreve no canal ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão segue eu segue os meninos aí também que tá fazendo o projeto do Celta que é o Klausim e o Gênio né Gênio de Bens então é isso tamo junto e até o próximo vídeo me segue lá no Instagram se você não me segue vai ficar por dentro de tudo sobre o meu dia a dia tô postando muita coisa lá então é isso fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri